A CIDADE NO BRASIL Não sou capaz. Força. Não consigo, não consigo, não consigo. Inês, calma. Mas é só carregás na merda do botão. Bora lá. Ok. Ok, ok. Viver a melhor versão de mim. Isso. A melhor versão de mim. Filho de mim. Inês, desculpe, eu não queria... Estás bem? Sempre. De certeza? Sim, claro. Por que não? Claro. Um dia eu gostava mesmo de ser assim como tu. Um dia eu gostava. Um dia eu gostava. Um dia eu gostava. Um dia eu gostava. . . . . . . Baby, 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 baby Amém. 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 Subviveste? A? 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 Tu disseste que não tinhas conta. Hã? Desculpa. Deves estar a fazer confusão com alguém. Não, não, eu não estou a fazer confusão. Eu sei muito bem que és tu amiga. Miguel. Tu sabes o meu número? Não, tu tens cara de Miguel, eu sou isso. Ah, se eu tivesse bigode tinha cara de Alfredo. Tu por acaso tens namorada? Tenho algumas noções de subtileza. Sim. Ah, ok. Isso é claramente um não. Faz sentido. Ainda bem que faz. Para ti. Tens piada. Tu costumas vir aqui. Vir aqui. Primeira vez. Eu até estou um bocado perdida, na verdade. Ah, mas vieste ser com a pessoa certa. Eu sei tudo sobre este lugar. Eu sei tudo sobre este lugar. Tem uma vista incrível. Tem. Tens menos barba. Fica-te feio. Menos? Nada. Esquece. Tenho saudades tuas. O quê? Nada. 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 Eu sinto a tua falta. Mas eu ainda nem sequer me fui embora. Não costuma haver um jantar ou um encontro antes deste tipo de proximidades? Pois eu é que não tenho noções de subtileza. Ok. Isto pode parecer um bocado estranho, mas tu sabes se há alguma porta aqui perto? Para o meu coração? Não, não. Eu preciso mesmo de uma porta. Ok, ok. Desculpa. Se continuares a descer, vais ter à vila. Ok. Obrigada. Eu quero agradecer a todos e a cada um a vossa presença. Sinto-me rodeada de energias positivas. Gratidão. Gratidão. Muita gratidão. Vamos então dar início à nossa sessão de hoje. O meu nome é Inês. E eu sou instaólica. Olá, Inês. Estou livre há sete dias. Olá, eu sou o Rogério. Olá, Rogério. Olá, eu sou o Rogério. relá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Olá, eu sou o Rogério. Há lá um restaurante que tem as melhores maçãs assadas do mundo, que isso há da Europa. E lá há muitas portas. Está um dia incrível, não está? Está. Sabes marchar? Desculpa. Sabes marchar? É fixe, olha. Um, dois, esquerda, direita, 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 um, dois, esquerda. Olha, se algum dia pedires a alguém em casamento, não o faças numa cozinha, ok? Tens piada. E és muito bonita. Mas acho que ainda não chegámos a essa fase. Tens piadas. Amém. Amém. Amém.